Cortes do Sun and Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e galera, não é segredo para ninguém que existem vários mods gráficos para o GTA V que deixa o jogo com um aspecto muito realista, ainda mais com novas tecnologias e recursos como o Ray Tracing, que simula a recepção de iluminação real, além de texturas em 4K, tornam esses mods impressionantes. Eu mesmo utilizo sempre aqui no Canal CinePlay algumas gameplays de fundo que utilizam algum desses mods, e não dá para negar que elas deixam o jogo com uma nova cara, parece até um outro jogo. Inclusive, rapaziada, tá para chegar ainda esse ano a nova versão do GTA V, expandida e aprimorada, que vai estar sendo lançada para a nova geração de consoles, Playstation 5 e Xbox Series X e Series S, além também de uma versão para o PC. E a gente espera que essa nova versão do game tenha uma qualidade gráfica, no mínimo, semelhante com esses mods gráficos, né? Que seja até melhor no final das contas. Agora, por mais que esses mods gráficos realmente sejam impressionantes, mas não dá para negar que tem sempre um detalhe aqui e ali, que não é tão realista assim, e que acaba trazendo aquela noção de que aquilo ali é realmente um jogo de videogame. Só que pelo visto, galera, esse problema vai ser completamente resolvido, graças a uma espécie de mod gráfico que está sendo desenvolvido pela tela Intel. Isso mesmo, aquela da marca dos processadores. Mas e aí, tá curioso para saber como que isso aí vai funcionar? Então já chega deixando o like pesado aqui nesse vídeo, que isso mostra para o YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo aqui do canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nenhum dos vídeos do canal é clicando aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações. E só lembrando que as contas de Playstation 4 já chegaram na MafiaMods.com.br. Então, se você joga na GTA Online, no PC ou no Play 4 e tá precisando de grana, corre lá e garanta sua conta hoje mesmo. Só lembrando que semana que vem tá chegando novidade para os donos de Xbox One. Fiquem ligados! Bom, rapaziada, basicamente, a Intel desenvolveu uma nova tecnologia que substitui as texturas do jogo por fotos extremamente realistas. E basicamente, para testar essa nova tecnologia, eles utilizaram nada mais nada menos do que o GTA V, que vamos combinar né, rapaziada, de todos os jogos aí lançados nessa última década, é sem dúvida um dos jogos de mundo aberto mais realistas. Só ficando atrás mesmo do próprio Red Dead Redemption 2, que é um game da Rockstar. Mas enfim, vamos entender como que funciona essa tecnologia. Por mais que os gráficos da nova geração sejam realmente impressionantes, muitas vezes a gente até confunde ali o que que é game, o que que é realidade, mas ainda a maioria dos jogos você consegue perceber que aquilo na verdade é um game né, que não é a vida real. E para realizar essa aproximação do jogo com a realidade, sem precisar criar um jogo todo novo, com um novo motor gráfico, ou trocando todas as texturas, os pesquisadores da Intel desenvolveram uma tecnologia baseada em Machine Learning, que é simplesmente um algoritmo que vai aprendendo cada vez mais né, rapaziada. Então ele sempre tá mais inteligente, cada experiência nova que acontece nessa tecnologia, ela vai aprendendo mais, e assim ficando cada vez mais perfeita. E o nome dessa tecnologia é Cityscapes Dataset, que é basicamente um grande banco de dados, gigantesco, com milhões de imagens capturadas na vida real através de uma imagem embutida em um carro. E basicamente esse carro foi andando ali por algumas cidades da Alemanha, e quem cuida desse banco gigantesco de imagens é um sistema chamado Neural Network. Essa rede neural sofreu um treinamento com Machine Learning que deixou ela muito mais aguçada, fazendo com que ela consiga processar as imagens do motor gráfico do GTA 5, analisar as imagens do banco de dados que se assemelham ao jogo, e assim ir substituindo as texturas e parte da imagem que tá sendo reproduzida ali. Por mais que pareça simples rapaziada, é uma tecnologia bem complexa, eles disponibilizaram um vídeo de cerca de 8 minutos contando esses detalhes mais complexos, mas basicamente esse Neural Network consegue analisar cada partícula da imagem do jogo e encontrar no seu banco de dados imagens que se assemelham ao que tá ali. Se tiver uma imagem completa que se assemelha à imagem do jogo, ele vai utilizar essa imagem maior. Agora se tiver algum detalhe ou outro que não chegue tão próximo, ele vai adaptando com outras imagens do seu banco de dados, fazendo uma grande colagem, e o resultado galera é impressionante. Basicamente se você assiste o gameplay e você não sabe do que se trata, qualquer um poderia acreditar que é uma imagem de verdade da cidade de Los Angeles. Mas só os fãs bem assidos do GTA 5 conseguiriam identificar os detalhes que fazem parte do universo do jogo. Por mais que a imagem esteja com uma taxa de FPS mais baixa, tem uma coloração mais acinzentada né, sem nenhum realce de cor ou coisa do tipo, mas dá pra ver que o resultado final galera, é o mais próximo que a gente já viu da realidade né, o mod gráfico mais perfeito aí do GTA 5 até o momento, nesse quesito de trazer realidade para o jogo. É óbvio que todos aqueles mods gráficos que a gente já conhece, tornam o jogo mais bonito, com reflexos de iluminação, com texturas em alta qualidade e também uma coloração mais cinematográfica. Porém a intenção da Intel galera, é realmente trazer algo totalmente realista, que você realmente veja e ache que é a vida real. Se você pegar e tirar um print ali e mostrar para qualquer pessoa, vai achar que realmente aquilo ali é uma imagem real. E olha, eu vou confessar para vocês galera, que o jogo que mais se aproximou disso, na minha opinião, foi o Red Dead Redemption 2. Eu já tive oportunidade de jogar o jogo no game, já zerei ele no Playstation 4, e olha que o meu PS4 não é nem o Pro galera, e eu já tive uma experiência bem semelhante com esse mod né. Para mim ali o Red Dead é um jogo que, se você tirar um print de qualquer cenário do game, parece vida real. A única coisa que na minha opinião acaba lembrando que é um jogo, são de fato os personagens né. A Rockstar Games ainda não conseguiu criar nada que realmente se aproxime de fato da realidade no que se diz respeito aos personagens, aos animais ou coisa do tipo. Não sei se tem a ver com a questão dos cabelos né, se os cabelos da Rockstar não são tão realistas, ou se tem alguma outra questão, mas para mim ainda não chegou na perfeição, agora no que diz respeito a cenário galera, já tá muito realista. E vale lembrar também galera, que essa tecnologia que tá sendo desenvolvida pela Intel, ainda tá em testes. Essas imagens que eu mostrei para vocês, só fazem parte do teste, ainda não tá finalizado. Então você vê que ainda os frames não estão tão altos, a imagem é mais acinzentada, não tem aquela coloração bonita, não tem aquele brilho. Agora vocês só parem para pensar quando isso aí estiver pronto galera. Agora pode pegar aqueles mods de reshade, mod gráfico absurdo, e coloque em cima desse mod galera. O resultado vai ser absurdo. É só questão de tempo rapaziada, é só questão de tempo. Assim que esse trabalho estiver concluído, e quem sabe essa tecnologia esteja disponível para a galera dos games consumir também, com certeza a gente vai ter um resultado que vai bugar a mente e vai chegar bem próximo da realidade. E uma coisa que me deixa muito empolgado rapaziada, é que eu acredito que a gente já vai ter algo muito próximo a isso, se já não for essa tecnologia, no GTA 6. Não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás eu trouxe aqui no canal Cineplay, um vídeo mostrando detalhes de uma entrevista que o Straw Zernick, que é o CEO da Take-Two Interactive, dona da Rockstar, deu comentando justamente sobre essa questão de gráficos fotorrealistas. Ele falou que nos próximos anos, a gente já vai tá conseguindo ver jogos com gráficos mais fotorrealistas dentro da Take-Two. E vamos combinar né, se a própria Intel tá testando essa tecnologia no GTA 5, imagine a Take-Two Interactive. Ainda mais depois de jogar o Red Dead Redemption 2, de ver as diferenças gráficas e físicas do GTA 5 pro Red Dead, eu tô muito empolgado para ver o que vem por aí no GTA 6 rapaziada. Mas e aí, o que vocês acharam dessa tecnologia? Curtiram ou acharam meio estranho? Preferem os mods gráficos antigos? Comenta aqui embaixo que a sua opinião é muito importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso. E olha, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, não perde tempo e já deixa o like pesado pra fortalecer, que isso mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo aqui do canal, assim sempre que tiver vídeo novo, você vai tá sendo informado aí. Outra maneira de não perder nenhum dos nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações. Nos siga também nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, lá eu sempre troco ideia com vocês, por onde vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse vídeo aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sony Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!